Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um Ana Responde, só com perguntas relacionadas à autoestima. A ideia é ser um bate-papo de amiga, sabe? Aqui na série Autoestima tem vários vídeos desse estilo, respondendo perguntas de vocês. E esse é mais um deles. Eu pedi pra vocês mandarem, pra vocês abrirem o coração. Que eu vou conversando aqui com vocês, compartilhando minhas experiências, dizendo o que eu acho. Bem bate-papo de amiga mesmo. Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. Os aproveitem pra maratonar todos os vídeos aqui da série Autoestima. Porque vocês sabem, né? Não só de dicas de beleza exterior, né? De cabelo, maquiagem, arrume-se comigo. Nem só disso vive esse canal. Eu amo falar sobre autoestima e, claro, vou continuar trazendo os vídeos assim aqui pro canal. Então, pra hoje, eu não peguei nenhum tema específico. Pedi pra vocês mandarem perguntas aleatórias. E vou respondendo aqui, aleatoriamente mesmo. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida, mais objetiva, mais direta. Pra eu conseguir responder mais perguntas diferentes. Como saber se estou sendo rígida ou ultrapassando meus limites? Eu recomendo muito que você lê um livro que se chama Ser Feliz Sem Ser Perfeito. Eu sempre falo desse livro, gente, lá no Clube da Autoestima. Eu sempre falo desse livro pras alunas. Porque foi um livro que eu li, assim, pra mim, né? Pelo meu próprio interesse. E tem muita coisa relacionada à autoestima lá. Por isso que depois eu fui usando bastante pra fazer as aulas do clube, pra produzir conteúdo. Mas é um livro que me fez enxergar muitas coisas sobre mim que eu nunca tinha reparado. Que eu achava que era, assim, normal, sabe? O fato de ser muito rígida, de me cobrar demais. De enxergar as coisas, tipo, ou é preto ou é branco. Não existe cinza, sabe? De ser muito, assim, muito rígida mesmo com algumas coisas. E muitas vezes eu não percebia que eu era assim, sabe? Uma teimosia que não era muito boa. Então, lendo o livro, eu fui percebendo, assim, vários pontos, várias coisas. E me ajudou muito mesmo. Mas, sobre isso, assim, né? Como saber se estou sendo rígida ou ultrapassando os meus limites? Claro que existem várias situações, inúmeras coisas. E o próprio livro, né? É escrito por um psiquiatra. Então, ele vai explicando várias coisas. Mas, no meu dia a dia, como que eu consigo perceber isso? Sabe quando você idealiza uma coisa? Tipo, ah, eu queria que o meu dia hoje fosse assim. Daí você idealiza a sua rotina e tudo mais. E alguma coisa foge do seu controle. Alguma coisa não acontece como você planejou. Se você tem aquela sensação de, tipo assim, jogar tudo pro alto. Ah, então agora eu não quero fazer mais nada. Ah, então agora eu já não vou fazer mais. Talvez você esteja sendo um pouco rígida. Porque você planejou algo e não foi como você gostaria. E aí, isso te impede de ser mais flexível. De fazer diferente. De aceitar aquela realidade e fazer ela de uma outra forma, sabe? Tem uma frase que define perfeitamente o que eu quero dizer. É preciso ser flexível como um cipó, mas como ele, impossível de romper. E ser suave como uma superfície perfeitamente polida, mas perfeitamente dura. Então, às vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas o cipó, ele é flexível, mas ele não se rompe. Então, ele sabe, né? Ser um pouco mais maleável. Isso não quer dizer que ele vai se romper, que ele vai se perder. A gente tem um pouco essa tendência. Se você é muito rígida, né? Você tem essa tendência de, tipo assim, Ah, não, mas se eu fizer diferente, eu vou estar indo contra, sei lá, aquilo que eu planejei, aquilo que eu idealizei. Enfim, a gente pronta cada coisa na nossa cabeça, né? Mas recomendo que você leia esse livro. Uma dica pra quem espera o segundo filho. Misto de amor e medo. Olha, eu vou te falar uma coisa, que é o seguinte. Quando eu estava grávida, eu estava, tipo assim, eu sempre colocava aquilo na minha cabeça. Ah, não, todo mundo fala que o segundo filho é muito mais fácil. Porque você já passou pelo primeiro filho, né? Tipo, você já sabe muita coisa. Então, o segundo é muito mais fácil do que o primeiro. E assim, realmente, tem muita coisa que você já aprendeu com o primeiro. Então, o segundo fica muito mais fácil. Mas, eu acho que eu me apeguei um pouco a isso. E achei que eu não iria ter mais desafios. E a verdade é que eu enfrentei inúmeros novos desafios. O Antônio é outra pessoa. Não é o Gabriel, né? Não é o Bielzinho. São duas pessoas diferentes. Então, assim, o Antônio passou por coisas que o Bielzinho não passou. O Puerpério foi diferente. O jeito dele é diferente. Tudo é diferente. Ele teve muito mais cólica. Ele chorava mais. Ele queria mais condo. Mas, ao mesmo tempo, muito bonzinho com outras coisas. Então, assim, tenha suas particularidades. Então, assim, tudo foi novo, sabe? Tenha isso muito, muito claro. E outra coisa é que você vai estar passando pelo desafio de também lidar ali com a situação dos irmãos, né? Então, é algo muito novo. Até então, você só tinha um filho. Agora, você tem dois e ainda tem a situação de lidar, tipo, com a rotina, com os dois, né? O relacionamento entre os dois. Então, assim, são muitos desafios. Mas, eu quero dizer algo pra você, pra você que é mãe, né? Não vou dar dicas práticas aqui. Eu acho que eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? Seja leve, sabe? Eu queria ter falado isso pra mim, porque eu vi como problema algumas coisas que eram muito simples, sabe? Agora que o Antônio já fez um ano, tá com um ano e dois meses, eu olho pra trás e eu vejo que eu sofri muito com algumas coisas que não tinha necessidade. Eu poderia ter ficado mais tranquila, tipo, tudo vai passar. Eu vejo agora os dois brincando juntos e um tempo atrás, aquela rotina caótica, aquela coisa. Eu pensava, gente, eu não conseguia imaginar o cenário mais tranquilo que a gente vive hoje. Então, assim, fica tranquila, tudo passa. Os primeiros meses são mais desafiadores, mas, assim, aproveita esse neném gostoso, sabe? Tanto que é bom, recém-nascido, um bebezinho pequeno e passa tão rápido, sabe? Agora eu fico vendo o Antônio já andando. Então, assim, não se cobre demais também. Você também tá aprendendo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que eu preciso dizer. Porque a gente ouve muito isso, né? Ah, não, mas o segundo filho, a gente já sabe, a gente já passou. Calma, não se cobre. Você também tá aprendendo, não acha que você sabe tudo, porque isso pode te gerar frustração. Do tipo, nossa, eu achei que eu ia conseguir porque já é o meu segundo e eu tinha que estar sabendo, tinha que estar dando conta. Mas calma, sabe? É tudo muito novo e logo, logo as coisas vão se ajeitando. Como conviver sem se magoar com pessoas que não são gentis? Eu lembrei de um livro muito bom que se chama Tornar a Vida Amável. Eu vou deixar o link de todos esses livros que eu tô mencionando aqui na descrição. É um livro maravilhoso, assim, uma leitura muito boa, muito gostosa e com aprendizados e ensinamentos muito profundos pra vida cotidiana, assim, pro trato com os outros. E esse livro fala muito sobre a forma como a gente lida e vê os outros, sabe? Que isso faz muita diferença. Porque, assim, os outros a gente não consegue controlar. O que os outros pensam, o que os outros falam, as coisas que os outros já passaram. Às vezes a gente não sabe porque uma pessoa não tá sendo gentil, às vezes ela não tá bem naquele dia e tudo mais. E, assim, tenta pensar. Quantas vezes eu não fui gentil, sabe? Quantas vezes eu também fui reclamona, eu fui chata, eu fui grossa, eu perdi a paciência. Então tenha paciência também com os outros. A gente sempre tem que afundar o mal numa abundância de bem. Então se você busca retrucar aquela pessoa e ser mal educada também, só vai virar um ciclo ali e vai ser ruim pra todo mundo. Então não tô dizendo que você tem que ser bobinha, assim, né? Tem até um vídeo aqui na série autoestima, não seja boazinha. E nesse vídeo eu falo sobre a bondade, o que é você ser boa de verdade. Então, assim, não é pra você ser boba e ingênua com algumas coisas, mas você saber ser essa pessoa, assim, paciente, que releva certas coisas, sabe? E seja você gentil, sem esperar que os outros sejam, sabe? Ana, onde posso começar? Estou sem ânimo, me sinto feia com cabelo, corpo, roupa, sou mãe. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre a importância de se arrumar, sobre isso do cuidado consigo mesma, sobre ser mãe e tudo mais. Mas se eu posso te dizer uma coisa, assim, pra você começar agora, é o seguinte. Faça uma coisa de cada vez. Então, assim, se você tá muito largada, tipo, ai, não tô conseguindo nem tirar o pijama. Então, não tenta, no primeiro dia, tirar o pijama, se maquiar, se arrumar, arrumar o cabelo, não sei o que, não, 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 não. Calma. Tira pelo menos o pijama e veste uma roupa. Depois de uma semana que você conseguiu fazer isso, uma semana, um mês, parte pro próximo passo. Ah, não, então agora eu vou fazer uma maquiagem básica ou passar pelo menos um protetor solar com cor, enfim. Vai indo aos poucos. E se por acaso, em algum dia ou outro, você não conseguir ou, enfim, não tem problema, gente. Normal, assim, a gente não consegue fazer tudo o tempo todo e ser perfeitinha, assim, sabe? E cuidar da casa, cuidar dos filhos e trabalhar e ficar linda, maravilhosa. Essa é a nossa meta, é o ideal, a gente tenta. Mas em todo dia a gente vai conseguir, então é só você recomeçar. E quanto mais você faz determinadas coisas, mais natural fica. Então vai ficando mais fácil. Quando você vê, se arrumar vai ser tipo escovar os dentes. E sobre isso também, você falou da falta de ânimo. É interessante você checar suas vitaminas. Pode ser que você esteja com falta de alguma vitamina que tá te causando mais desânimo, né? Faltando ali pra dar um up. Isso é muito comum com a gente que é mãe, né? Depois que ganha o neném. Ou até mesmo por causa do cansaço da rotina. Às vezes a gente vai precisar suplementar alguma coisa. Então é importante ver isso também. Porque às vezes você tá se preocupando só com o exterior. E dentro também tá precisando repor alguma coisa. Em que momento você se reconheceu novamente pós-transição? Tirei toda a química há uns oito meses. E sigo muito insegura. Parece que não sou eu no espelho, nas fotos. Olha, eu de verdade, eu não passei por isso. Desde o dia que eu comecei minha transição. Big Shop. Claro que no dia do Big Shop, assim, na semana. Eu estranhei um pouco o cabelo curto. Mas depois passou, né? Amei e tudo mais. Eu não passei por isso. Mas eu sei que muitas mulheres passam. Muitas mesmo. Isso é muito comum. Eu recebo inúmeras mensagens assim. Então fica calma, fica tranquila. Isso não é só com você. Isso pode acontecer por vários motivos. Primeiro, talvez você não conseguiu cuidar do seu cabelo direito. Você ainda não se adaptou à rotina. Você tá tendo dificuldade com alguma coisa. Às vezes isso te incomoda. Segundo, você talvez ainda não encontrou o seu cabelo, sabe? Assim, às vezes você precisa ver qual que é o corte. Que você vai se sentir mais à vontade. Que você vai se sentir mais você, assim. Que você vai olhar no espelho e falar, é, essa daqui sou eu. A cor, o jeito de arrumar, o jeito de finalizar. Os penteados, os acessórios. Gente, existem inúmeras possibilidades. Vocês estão aqui vendo os meus conteúdos. Mas vocês precisam ser criativas. Abram o Pinterest, o Instagram. Vai buscando referência. Vai vendo o jeito de arrumar o cabelo. Acessório que você coloca e muda tudo. Pra você encontrar a sua cara ali. Às vezes é uma forma de finalizar. Eu gosto de dar o exemplo da minha irmã. Que ela não tava muito satisfeita com o cabelo. De uns tempos pra cada, ela começou a usar o modelador térmico e amou, né? Ela começou a usar o cabelo solto com o modelador. Pra dar uma diferenciada nos cachos. Então essa é uma coisa que você pode fazer. Ah não, não é modelador. Secar o cabelo de um jeito diferente. Ou uma cor diferente. Sei lá. Tenta pensar como você iria se sentir mais você. E a terceira coisa é não tentar ser outra pessoa. Tem um pouco a ver com essa dica que eu falei, né? Com a dica anterior. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tá seguindo alguns perfis. Vendo algumas pessoas. Que até tem o tipo de cabelo parecido com o seu. Mas talvez você não se identifica com o estilo. Então é essa questão de você encontrar o seu lugar mesmo, sabe? E experimentar coisas novas. Testar novo jeito de usar. E assim, se por acaso você vê que você realmente não tá gostando. E prefere alisar o cabelo. Ótimo. Sem problemas. Às vezes você não alisa definitivamente. Mas faz escova. Pra ir testando. Ver o que você realmente quer. Mas assim, antes de alisar definitivamente. Teste todas essas outras possibilidades. Pra que você não precise passar pela transição tudo de novo, né? Como lidar com as opiniões sobre transição, cabelo cacheado. Segunda vez tentando. Vamos lá. Tem um vídeo aqui da série Autoestima que eu falo só sobre como lidar com críticas. Com medo do que os outros vão falar. Eu acho que esse vídeo pode te ajudar muito. Mas em relação à transição. Muita gente critica. Assim, por uma certa maldade mesmo. Porque quer te deixar mal. Porque quer falar alguma coisa ali ruim sobre o seu cabelo. Mas tem aquele outro grupo de pessoas que criticam por falta de informação. Então às vezes a pessoa fala. Nossa, o seu cabelo tá desarrumado. O que que foi isso? Claro que ela não deveria ter falado isso, né? A pessoa. Às vezes surgem alguns comentários. Tipo, nossa, por que que você cortou o seu cabelo? Por que que você não tá escovando? Alguns comentários que a pessoa realmente não tá entendendo o que que você tá fazendo. O que que tá acontecendo. Tem gente que ainda não sabe o que é transição capilar. Não sabe o que é voltar aos cachos. Então, cabe a nós ter essa paciência. Respirar fundo e com leveza. Com um sorriso, com alegria. Explicar o que que você tá fazendo. O que que é a transição. Como que o seu cabelo vai ficar. Mostra foto de outras cacheadas que já passaram por isso. Antes e depois. Eu gostava muito de fazer isso, sabe? Você vai ajudando ali as pessoas. Então essa é uma forma de lidar também com as críticas. E tem um perfil no Instagram. A Juliana Bertelli. Ela fala sobre postura. Eu lembrei aqui agora dela. Nem ia falar sobre isso, mas daí eu lembrei. Ela dá várias dicas de elegância. De como reagir aos comentários ruins. Aos comentários desagradáveis. Aquelas pessoas inconvenientes. Tem coisas que eu nunca imaginei que fariam sentido. E depois vendo ela explicar a razão e tudo mais. Eu realmente entendi. Então, vocês podem pegar algumas dicas por lá. Mas é isso, sabe? Algumas pessoas realmente não sabem. E aí você pode acabar explicando ali numa boa ajudando. Mas enfim, é isso. Eu quero muito trazer mais esses vídeos de bate-papo. Rapidinho. Respondendo perguntas. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam. Que eu posso estar trazendo mais. E me contem também a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei aqui. E todas essas perguntas que eu respondi. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!